O programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM, que também é transmitido pela TV, falou também sobre o funcionamento do Telecorona. Por telefone, a coordenadora do serviço, Raíla Cavalcante, destacou que mais de 2.900 atendimentos já foram realizados. Julimar, o serviço continua em pleno funcionamento, de segunda a sexta, das 8h às 12h, das 14h às 17h. O atendimento é feito por uma equipe multiprofissional, essa equipe é composta por médicos, nutricionistas, assistentes sociais. O primeiro atendimento é feito por equipe, logo em seguida, depois de uma anamnese, o caso é repassado para o médico, para que ele possa avaliar o paciente por videochamada. Ela explicou qual é a dinâmica do atendimento, e que atualmente são quatro números disponíveis para que a população possa entrar em contato. São eles 9-8808-4198, 9-9935-4854, 9-9176-9845 e o 9-8209-5994. Todo atendimento é realizado por uma equipe multiprofissional. O principal objetivo do Telecorona é que o paciente seja atendido e sair de casa. Assim, vai evitar a transmissão da doença. A ligação é feita por WhatsApp, a rede de chamada, e aí, nesse momento, o paciente consegue ter o contato, ver o médico, porque o que está atendendo ele. Havendo a necessidade, o médico do Telecorona marca o dia para que o paciente possa ir realizar o exame no centro de testagem, que funciona no hospital de campanha alugado pela Prefeitura de Caxias, o centro médico. A coordenadora lembrou que a pandemia não acabou ainda e que a população deve continuar redobrando os cuidados com a própria saúde. Após o atendimento, se o paciente se encaixar em um caso suspeito, o teste é solicitado pela Precorona. A equipe do monitoramento vai entrar em contato com o paciente para falar o dia e aí o paciente vai se direcionar ao hospital, onde é realizado o teste. Que é no hospital de campanha, é isso? Isso, hospital de campanha.